Mãe de três filhos, Carolina dos anos tem uma vida agitada de palco em palco pelo país fora. O tempo é escasso e todos os momentos ao lado dos meninos são especiais. Esta segunda-feira, véspera do dia do pai, dia 18 de março, a artista revela sentir-se culpada pela falta de tempo que tem derivado ao trabalho. Quem tem filhos pequenos sabe o quanto o trabalho vem acompanhado de culpa. Muita culpa, começou por escrever na legenda de um vídeo do filho mais novo. Guilherme surge muito sorridente e feliz com os mimos da mãe. A cantora mostra-se carinhosa e algeou o bebê. A companheira de Diogo Clemente explica o motivo que ele leva a sentir que o trabalho vem acompanhado de culpa. Por estarmos ausentes, por perdermos momentos, por não estarmos sempre lá. Estes dois dias fora deram lugar a três dias de intenso namoro com os meus miúdos. Terminou. Carolina dos anos tem algum trabalho fora devido aos concertos que tem marcados, mas o tempo que tem livre dedica-o sempre aos seus quatro meninos, Santiago, Benjamim, Guilherme, e ao pai e amor da sua vida, Diogo Clemente.